Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Geração, hoje quem apresenta o canal sou eu, no vídeo de hoje citaremos alguns atores que se foram cedo, mas que ainda vivem em nossos corações. Já tivemos diversos exemplos de artistas que não souberam lidar com tamanha fama, atenção da mídia, destaque dos holofotes e, principalmente, com a fragilidade emocional diante das críticas. As cinebiografias são um exemplo perfeito para mostrar como qualquer ser humano tem suas fragilidades, por mais famoso e poderoso que seja. É ainda mais chocante quando artistas acabam nos deixando muito jovens, às vezes até enquanto viviam o auge de suas carreiras. Como uma forma de homenagear esses nomes, hoje eu separei alguns atores e atrizes que tiveram suas vidas abreviadas e partiram cedo demais, mostrando algumas curiosidades sobre suas curtas, mais bem-sucedidas, carreiras e os filmes e séries que valem dar aquela conferida. Peço que deixem o like e também a inscrição que ajuda muito. Então agora vamos ao vídeo. Anton Elchin O ator faleceu em junho de 2016 com apenas 27 anos. O ator nasceu na Rússia e se mudou para os Estados Unidos no fim dos anos 1990 com a família e iniciou a carreira cinematográfica e televisiva muito cedo, aos 9 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de carro, sendo atropelado por um veículo que estava em uma área inclinada. Seu corpo acabou sendo esmagado contra uma caixa de correio feita de concreto e ele acabou morrendo asfixiado. Brittany Murphy A atriz faleceu em dezembro de 2009, encontrada pela mãe inconsciente no chuveiro da própria casa. Ela tinha 32 anos e a causa primária foi pneumonia e anemia, o que fez muita gente suspeitar ser decorrente da anorexia da artista. Sua morte é investigada até hoje devido ao produtor Simon Monjac falecer cinco meses depois pelos mesmos motivos, o que fez a família desconfiar que os dois tenham sido envenenados. Gary Coleman O ator ficou famoso por suas caras e bocas enquanto ainda era uma criança e interpretava o protagonista Arnold na série homonima, cujo título original é Diff Hentestrokes. Devido a uma disfunção renal que o impedia de crescer, o ator pareceu um garoto de oito anos até o final da série em 1986, quando tinha 18 anos. Tornando-se um verdadeiro sucesso da noite para o dia, Gary acabou aparecendo em diversos comerciais e até chegou a ganhar um desenho animado em 1982, The Gary Coleman Show. O ator também fez uma rápida aparição em Um Maluco no Pedaço, no seriado Eu, A Patroa e As Crianças e foi mencionado algumas vezes em Todo o Mundo Odeia ao Cris. A saúde de Coleman passou por complicações devido à disfunção renal e em 2009 ele passou por uma cirurgia que lhe rendeu uma pneumonia no processo pós-operatório. Em 2010, foi internado duas vezes após ter uma convulsão. Em maio daquele ano, foi hospitalizado por ter batido a cabeça enquanto estava em sua casa, possivelmente após ter outra convulsão. Ele faleceu aos 42 anos. Cameron Boyce A morte do ator foi um choque tanto para os fãs quanto para a família. No dia 6 de julho de 2019, o ator teve uma convulsão enquanto dormia em sua casa, em Los Angeles. Ele tinha apenas 20 anos. Após sua morte, familiares e amigos criaram a Cameron Boyce Foundation, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer aos jovens e crianças meios artísticos como alternativas à violência. Paul Walker Outra morte que chocou diversos fãs foi a de Paul Walker, em novembro de 2013. O ator faleceu em um trágico acidente de carro durante um evento beneficente para sua organização Lit Out Worldwide. Ele não chegou a finalizar as gravações de Velozes e Furiosos 7, o que fez com que seus irmãos Caleb e Cody participassem de algumas cenas com o intuito de recriar o rosto de Walker. Além disso, a música Seu Again, de Viz Khalifa e Charlie Puto, foi criada e adicionada à trilha sonora do filme como uma forma de homenagear o ator. Paul Walker iniciou sua carreira no cinema aos 13 anos no filme O Monstro do Armário, 1986, e começou a ganhar reconhecimento em 1999 após aparecer nas comédias românticas Marcação Cerrada e Ela é Demais. O ator decolou definitivamente ao estrelar o primeiro Velozes e Furiosos em 2001, interpretando o personagem Brian O'Connor, um dos principais da franquia. Helfe Ledger Muitos fãs consideram o Coringa de Helfe Ledger o melhor de todos, e por conta do seu talento impecável tantas pessoas sentiram sua morte em janeiro de 2008. De acordo com sua autópsia, a causa havia sido uma intoxicação acidental de remédios prescritos, com efeito calmante e sonífero. Ele tinha apenas 28 anos. O ocorrido impactou a campanha de divulgação de Batman, O Cavaleiro das Trevas, que acabou sendo ajustada para dar mais foco ao vilão de Gotha. Sua performance lhe rendeu o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Ledger começou a carreira atuando em produções australianas até se mudar para os Estados Unidos em 1998. Naquele ano, ele conseguiu o papel do estudante Patrick Verona no romance Adolescente das Coisas Que Odeio em Você, lançado no ano seguinte. Em seguida, atuou em 19 produções, como Patriota 2000, com Mel Gibson, Os Irmãos Green, 2005, com Matt Damon, e O Segredo de Broquer Backmounter 2005, com Jake Gyllenhaal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam do like e da inscrição, pois ajuda muito. Agora eu vou nessa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.